O Egito foi, provavelmente, o primeiro estado a constituir-se na África, há cerca de 5.000 anos. Mas muitos outros reinos ou cidades-estado foram sucedendo-se neste continente ao longo dos séculos. Além disso, a África foi, desde a antiguidade, procurada por povos de outros continentes que buscavam as suas riquezas, como sal e ouro. Existe uma tradicional e equivocada visão que uniformiza a população africana, tanto étnica como culturalmente. O povo africano divide-se em vários grupos étnicos. Ao norte do Saara, do Marrocos ao Egito, vivem povos mediterrâneos. Ao sul do Saara, na chamada África Negra, os pigmeus da selva equatorial, os bosquímanos e otentotes dos desertos e planaltos meridionais, os sudaneses das savanas e os grupos bantos da África Central e Austral. Falam-se cerca de mil línguas diferentes. Falam-se ainda o africano, na África do Sul, o inglês, o francês e o português. Um estudo mais aprofundado da antropologia africana vai demonstrar que existe uma multiplicidade de povos, de culturas, de matrizes culturais. Na verdade, essa ideia homogeneizadora, ela é derrubada totalmente. Fica claro que esse é um conceito do colonizador. O colonizador colocou como um único amálgama vários povos, várias culturas, várias formações, várias matrizes diferenciadas. Nós, a formação angulana é recente, porque é formação colonial. Essa história toda a gente conhece. Os portugueses chegaram à costa aqui do Atlântico em 1482 e encontraram vários povos. Aí encontraram organizações políticas, umas formadas em estados, outras em reinos. Já ouviram falar do reino do Congo, por exemplo, da Matamba, o reino de Cassange, o reino do Bailondo e vários. Portanto, havia aqui vários reinos, vários povos e, claro, que esses reinos foram todos desmantelados pelo sistema colonial. Portanto, como não conseguiram resistir, claro, cada reino organizava-se por si e isoladamente não conseguiram resistir. E nessa altura os reinos foram submetidos. O que é que aconteceu? Portugal fez disto, formou o território que formou, que se chama Angola. Angola o que será? Angola é o resultado de vários reinos cortados a meio. Por exemplo, o reino do Congo, uma parte está na Bélgica, no Congo belga, metade do reino do Cuanhama está na Namíbia. Portanto, eles cortaram a régua na Conferência de Berlim e formaram o que se chama Angola II. É o resultado de vários povos que existiam, de vários reinos, que desejaram de ter a sua expressão, expressão antiga da ordem política antiga. E então passaram submetidos ao regime colonial e aí começou a luta de resistência. Aí começou a luta de resistência dos povos contra o opressor. É exatamente nessa resistência onde se distinguem vários, vários heróis. Um dos heróis é a Rainha Ginga. A Rainha Ginga era, portanto, rainha do reino da Matamba. Ela é uma das grandes heroínas, para além de vários. Nós temos falado, por exemplo, de Cuico e do Bailuno. Temos falado, por exemplo, de Mandume no Cuanhama. Temos falado de vários. Portanto, cada reino resistiu à sua maneira, da forma que conseguiu. Esses reinos, esses heróis da resistência. Nós somos o resultado dessa resistência toda, que vem do tempo dos reis, resistindo contra o opressor, porque nunca aceitaram a sua vida.